Nem na minha petição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus te ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés o salvador Reabrigar o fardo Sem tristeza, sem de dor Oh, porque Jesus te ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Vem, vencer ao meu Jesus Ter a graça e o refuso Evitar ao pé da cruz Oh, porque Jesus te ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Aleluia Aleluia Esse é o nosso Deus Ele nos ama tanto Que morreu na cruz Para nos salvar Vamos louvar a Deus Com o hino 175 175-175-175-175 Irmãos amados Irmãos amados E resgatados E resgatados Seguir avante E triomfante Corvaremos E venceremos O nome santo Vestejo O nome santo O alegre canto O alegre canto Eu fui lavado Eu fui lavado Santificado Vivo e perdido Mas sou remido O nome santo Vestejo Vivo e perdido Mas sou remido Vivo e perdido Vivo e perdido Vivei Vivei unidos Pois sou remido Pois sou remido Não mais temendo O bem fazendo No nome santo De Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Eu fui lavado Eu fui lavado Santificado Vivo e perdido Mas sou remido No nome santo No nome santo De Jesus No nome santo De Jesus O nome santo No nome santo No nome santo O alegre canto Eu fui lavado Santificado Vivo e perdido Vivo e perdido Mas sou remido No nome santo De Jesus Música No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado Vive perdido, mas sou perdido No nome santo de Jesus A igreja quer estar em pé neste momento Com Jamir com a leitura